Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Annalise Soares e hoje nós temos mais um vídeo do quadro Pelo Mundo. Neste quadro, eu viajo com vocês, dando dicas de leituras de cada país que eu escolho no dia e hoje nós vamos viajar para um país incrível, muito querido por mim e que eu quero muito que você também explore, viaje e conheça, que é Moçambique. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para o vídeo de hoje, o Pelo Mundo em Moçambique. Estou muito feliz de trazer, então, essas dicas de leitura. Hoje eu trago quatro nomes da literatura de Moçambique, certamente não encerra por aqui todos os nomes que a gente precisa conhecer para viajar um pouco para esse país tão interessante de língua também portuguesa, um português lindo, como eu amo o sotaque de Moçambique, gente. E também adoro a literatura feita por lá. Então, esses quatro autores que eu trouxe são, claro, autores que eu já li e que eu gostei e acho que são, assim, nomes bastante importantes para a literatura do país de uma maneira geral e que eu espero que vocês também conheçam, né, e comecem por aí, quem sabe, a explorar, né, pelos seus próprios pés e olhos essa literatura que é, certamente, muito rica e bastante cheia de histórias, né. Então, é isso. Hoje vamos conhecer quatro escritores moçambicanos e eu começarei por uma escritora, sim, a Paulina Chiziani. Gente, maravilhosa. Paulina é uma escritora muito importante para o seu país. É muito famosa por este romance aqui que eu já li, que é a Nick Cash. E hoje ela tem outros livros publicados aqui no Brasil. Infelizmente, eu só tenho este por enquanto, mas sei que a Dublinense publicou, né, outros livros dela. Enfim, eu tenho que dar até uma olhada para dar uma conferida se não tem outros que eu não vi ainda publicados. Mas, pelo Niquete, eu já tive, assim, contato com a potência da Paulina Chiziani, que é uma escritora nascida em 1955 em Manjacase, que é província de Gaza, no sul de Moçambique. Ela também é autora de contos que foram publicados pela imprensa do seu país. Também é autora de A Balada do Amor ao Vento, de 1990, e Ventos do Apocalipse, de 1995, e O Sétimo Juramento, de 1999. Essa edição que eu tenho já é mais antiga, então, né, tem outras coisas aí no meio disso. Inclusive, a Paulina já veio aqui para o Brasil, e eu acho que ela é sempre uma referência, né, quando se fala de literatura moçambicana. Eu acho que é importante vocês conhecerem a Paulina, não só porque, né, é uma escritora moçambicana, e como a gente vê, né, tem, assim, muitas dificuldades de, para elas, principalmente, de serem publicadas, por todas as dificuldades, né, do mercado editorial e do país, mas ela ainda é uma autora mulher, então, por isso eu já destaco. Mas não só por isso, gente, eu acho que a Paulina traz um olhar sobre a cultura e a história do seu país, assim como todos os outros que eu trouxe aqui hoje, mas é lógico que eu soube a perspectiva dela, né. E nesse romance é muito interessante porque ela traz personagens femininas muito interessantes, muito fortes, e essa protagonista, ela tem um crescimento, assim, sabe, durante o romance, no sentido de insight, de entendimento da sua realidade. Então, em algumas regiões de Moçambique, que a Paulina faz nessa crítica, ainda é possível o casamento de um homem com várias esposas. E, neste romance, nós temos a Rami, que é a primeira esposa, né, do marido, e que tem, e aí descobre, né, que ele tem outras esposas, tem umas mulheres, sim, até fora, enfim, ela tem essa questão do casamento, que é bastante importante, e, num primeiro momento, ela se revolta, e ela se revolta contra essas mulheres. Então, ela vai à casa de algumas para ver quem é, para falar com elas, com raiva, né, claro, né, gente, óbvio, ela fica morrendo de raiva, mas depois vai havendo, assim, um movimento entre elas de, se não amizade, mas de certo entendimento, né, do que é que causa aquela dor em todas elas, né, porque, no final das contas, né, muitas têm filhos e tudo, a gente percebe que elas estão todas sendo vítimas de uma situação que não é ideal para nenhuma. Ah, é agora que eu vi que tá sem microfone, gente, peraí. Bom, eu espero que melhore, me perdoem, agora que eu vi que tava sem. Todas vivem situações diferentes, mas também muito parecidas, no final das contas, né, são responsáveis pelos filhos e acabam, assim, tendo um encargo muito grande nas costas. E pelo movimento, assim, da Rami, elas acabam tendo um tipo de união pela situação em si, para se revoltarem contra algo que está acima e não entre si. Isso que é o mais bonito, assim, desse romance, sabe? Eu fiquei bastante encantada pela escrita da Paulina e do jeito que ela conta essa história e da maneira como ela constrói essas personagens, de como que nós conseguimos, no fim, ter empatia por todas elas, né, por todas as situações que ela descreve nesse romance. Então, é uma autora importante, já é canônica, né, ela já é bastante reconhecida no seu país, fora do país, uma voz bastante importante de Moçambique, ainda viva. Então, muito interessante que vocês também conheçam. Eu vou deixar aqui só uma leitura, assim, um pouquinho da orelha do livro, para vocês terem ideia e, quem sabe, terem mais um gostinho, né, sobre Nikesh. Diz assim, que Paulina Chiziane teve de percorrer um longo caminho até se firmar como escritora em Moçambique. Sua literatura está profundamente ligada às raízes da cultura local e aborda temas femininos, por isso que é tão importante, num país em que a atividade literária é exercida quase em sua totalidade por homens, como eu falei. Nikesh conta a história de Tony, um alto funcionário da polícia, e sua mulher, Rami, casados há 20 anos. Certo dia, Rami descobre que o marido é polígamo, tem outras quatro mulheres e vários filhos com cada uma. As esposas de Tony são espalhadas pelo país em Maputo, em Nambane, na Zambésia, em Nampula, em Cabo Delgado. Numa decisão surpreendente, Rami decide ir atrás de cada uma dessas mulheres. Enfim, só um pouquinho para vocês saberem, né, além de tudo que eu já falei, eu acho que já está mais do que claro que Paulina Chiziane é uma autora para você conhecer em Moçambique. Maravilhosa, um romance muito gostoso, gente, sério. É daqueles que a gente fica lendo sem parar. Então, vamos para o próximo autor que eu trouxe para vocês. Gente, se eu der uma engasgada nesses nomes e tudo, vocês me perdoem mesmo, mas eu vou tentar, né, falar aqui com a melhor dicção possível. O próximo autor que eu trouxe é Ungulani Bacacossa, que escreveu este romance aqui, O Lalape, que eu li já faz muitos anos também. Então, este autor aqui de nome cumprido, Ungulani, é também, lógico, de Moçambique, mas é da região de Inhaminga, na província de Sofala, formado em educação na área de história e geografia. E essa formação desse autor certamente aparece nesse romance. O Lalape, que resgata o nome de um guerreiro enviado numa missão de matar o irmão do rei, do imperador, do Unguniane, que é famoso, né, esse rei foi famoso, é famoso pela resistência que opôs aos portugueses nos finais do século XIX. O Lalape é o nome desse guerreiro, ele começa a história, né, com essa missão e tudo, a gente acompanha, né, esse guerreiro indo atrás do irmão do rei, e que é um rei que, a princípio, a gente pensa, né, que é porque se opôs aos portugueses e tudo, será um grande herói, mas, na verdade, o que a gente encontra é algo muito mais complexo do que isso, bastante mais violento também. Então, a gente encontra uma camada, assim, de um ditador, na verdade, né, de um tirano. Então, às vezes, gente, eu até confesso, esse romance não é tão fácil de entendimento, tá? É porque tem todas essas referências, também ele mistura um pouco as línguas, né, porque lembrando que, como eu acho que todos os países que foram colonizados por Portugal, mas falando especificamente de Moçambique, há outras muitas línguas e dialetos em Moçambique, né, então, ele aqui, por exemplo, brinca com algumas palavras e o significado delas como a própria palavra rei, né, imperador, que ele usa, em alguns momentos, ozi, né, com H-O-S-I, que é a palavra da língua Tsonga para rei, para imperador. A escrita, como eu falei, é um pouco mais complexa do que a da Paulina. A Paulina, ele escreve de uma maneira que eu acho que a gente está mais acostumado mesmo, né, a literatura, assim, mais contemporânea e, sei lá, para mim foi algo um pouco menos complexo, até porque aqui tem muito intrincada a história, né, de Moçambique, que é algo que eu não domino, eu sei alguma coisa, muito pouco, mas, né, e também essas referências históricas, mas também pela própria narrativa, pela própria ficção do autor. É a ficção do autor, que é mais, ela é bastante dinâmica, é rápida, mas, para mim, foi um pouco menos fluida do que a da Paulina. Mas eu não quero ficar fazendo comparação com os autores, é só para vocês terem uma ideia, assim, porque, às vezes, chega, né, chega a literatura africana e tem referências em outras línguas, palavras escritas em Tsonga, que, sei lá, e aí isso fica meio perdido. Mas eu acho que a gente tem que se deixar fluir pela história e ir sentindo mesmo a narrativa e deixar um pouco de lado o entendimento de tudo para poder navegar, né, pela história. Eu acho que é um livro importante também, exatamente, porque tem certo retrato também, assim como eu falei, né, de todos aqui, do país, né, então eu acho importante a gente conhecer Moçambique, né, que divide com a gente algumas questões aí da história, né, do imperialismo e do próprio colonizador, né, e da língua, claro, né, então eu acho muito bonito a gente ler autores de Moçambique que escrevem português, mas é um português diferente do nosso, com certeza, e que tem, assim, é uma musicalidade, assim, eu acho muito bonito, sabe, isso na literatura moçambicana, pelo menos do que eu conheço, tem uma musicalidade, tem algo de poético, sabe, e também da representatividade, pela maneira como as personagens são descritas, são construídas, bom, enfim, é uma história de guerra, basicamente, né, é uma história de sangue, vou até ler aqui um pedacinho também da orelha pra vocês, pra vocês saberem um pouco mais. O Alalapi é o nome de um guerreiro, Ngune, a quem é destinada a missão de matar Mafemane, irmão de Mudungazi, depois chamado Gungunami, famoso, né, pela resistência que opôs aos portugueses nos finais do século XIX, como eu falei. Mas, à medida que a narrativa progride, o quadro que desenrola é bem outro, né, numa escrita veloz, forte, densa, violenta, crua, chocante por vezes, recorrendo a metáforas quase brutais, perpassada de aforismos e de uma raiva não disfarçada que a poderosa imaginação visual do autor reforça, Gungunami é nos revelado como um homem cruel, sanguinário, violento, um verdadeiro tirano para seu povo, como eu também falei, a sua designação como imperador. O rei é propositadamente anárquica, então ele vai, em cada momento, chamando ele de uma coisa, né, isso feito de maneira propositada, na medida em que os colonizadores portugueses o eram para com esse mesmo povo. É isso, o Alalape e este autor moçambicano para vocês. Este agora, próximo, é muito especial para mim. Porque primeiro, foi o primeiro autor de Moçambique que eu li e, se não me engano, o primeiro autor africano que eu li na minha vida e que me trouxe, assim, me introduziu um mundo inteiro que é essa literatura produzida por autores de diversos países africanos, principalmente do seu país, Moçambique, que é muito conhecido no Brasil, que é Miyakoto, né, gente? Eu acho que vocês, talvez conheçam Miyakoto, já tenham ouvido falar, porque é um escritor muito popular, bastante vendido aqui no Brasil e eu trouxe hoje como referência, é claro que do Miyakoto, diferente dos outros autores, eu já li mais de um livro, já li vários livros do Miyakoto, inclusive que eu coleciono. Mas eu trouxe esse aqui, né, selecionei ali rapidinho, que é um livro que eu gosto muito, é maravilhoso, é divino esse livro, é uma coisa espetacular, a linguagem, a história, tudo que o Miyakoto coloca aqui, em um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, certamente é um dos meus prediletos do autor, que é também da década de 50, vejam o que eu trouxe aqui, contemporâneos, né, ele nasceu em Beira, em Moçambique, em 55, e estudou medicina antes de se formar em biologia, atualmente dedica-se a estudos de impacto ambiental, ai gente, por isso que ele é muito maravilhoso, né, além de tudo, é isso. Ele já tem vários romances publicados no Brasil, tem poesia, tem contos, tá, então assim, é um autor bastante prolífero, bastante diverso, e é um dos grandes nomes da literatura contemporânea de Moçambique. Miyakoto, eu acho que, assim como ele me introduziu à literatura moçambicana, ele também, eu acho que pro mundo, ele faz esse trabalho, e, inclusive, hoje, ele até, no próximo autor que eu falar, apresenta outros autores, ele apoia outros autores, então isso é muito bacana também, né, de saber sobre este grande autor. E a escrita do Miyakoto, também, como dos outros aqui, é uma narrativa bastante engajada, no sentido de retratar o seu país, as questões culturais, sociais, históricas do seu país, nos seus romances, muitos, e contos e poemas, num retrato da sua, do seu país, através de histórias muito sensíveis, gente, ele é muito sensível, ai, gente, o vizinho vai começar a fazer reforma, muito sensível, sabe, muito observador, que traz sutilezas, miudezas, né, da vida dessas pessoas, das vivências, assim, inúmeras, que ele coloca, de uma maneira, até às vezes, bastante fantástica, é uma coisa interessante do Miyakoto, é que ele sempre cita a importância do Guimarães Rosa pra vida dele, é uma das suas referências literárias, então eu acho que pra quem conhece Guimarães, vai encontrar um certo eco dessa narrativa bastante musical, uma narrativa que tem um trabalho de linguagem muito forte, muito autêntica, né, a linguagem dele, então você lê o Miyakoto, você vai lendo o Miyakoto, você vai reconhecendo, né, ele ali, claro, a gente faz isso com, acho que com todos, ou quase todos, o ideal é isso, mas a gente reconhece Miyakoto, né, pela linguagem, assim, muito poética, muito doce, assim, mas, doce, mas colocando muitas questões de dor, de violência, de angústia, de resquícios, né, do imperialismo, então, é um autor, assim, bastante importante, já muito canônico também, né, bastante reconhecido, não só em Moçambique, mas em toda a África, em todo o mundo, e é um autor que eu amo, de paixão, um dos meus prediletos da vida, eu citei ele no vídeo que eu fiz, é, de autores favoritos da vida, né, se você não conferiu esse vídeo, vá lá, confira, certamente, assim, mais do que indicado pra vocês, pra vocês viajarem por Moçambique, nessa literatura aqui, fantástica, nossa, maravilhosa, perfeito, é isso, bom, pra finalizar o vídeo, eu trouxe um autor um pouco mais, é, contemporâneo, no sentido de um pouco mais jovem, do que os outros, né, que eu trouxe, inclusive, fiz resenha deste livro aqui, agora, no comecinho de 2023, pra vocês, o autor é o Manuel Mutimucuyo, neste livro aqui, Moçambique com Zé de Zarolho, que é um livro muito interessante, que traz, como tema, ou a própria língua, né, o português, e como a língua é, de certa maneira, uma violência, uma interposição, uma maneira, né, de, uma ferramenta pra, pra, pra pessoas poderosas, pra exclusão social, enfim, é muito bacana, confira a resenha, deste livro, tá, porque, ali, eu trato de todos, os detalhes, assuntos, questões que me chamaram a atenção, nessa leitura, o Miyakoto coloca aqui, né, que o Manuel Mutimucuyo, é, sem dúvida, uma das importantes vozes, da nova geração de escritores, é, o seu segundo livro, que é este, né, confirma, o poder de subversão, da sua escrita, e a sua capacidade, em construir, uma história, que fala, de uma nação, que luta, para emergir, nas cinzas, e do caos, que é, o que o Miyakoto, disse sobre ele, então, o Manuel Mutimucuyo, é, da capital, né, Maputo, e nasceu, em 1985, né, mas, ele, passou os seus anos formativos, em Beira, que é, a mesma, a mesma cidade, do Miyakoto, ele é doutor, em governação, e economia política, das instituições, pela Universidade de Coimbra, e atua como consultor internacional, de gestão de recursos naturais, também, está ali, né, mais ou menos, na área do Miyakoto, Portanto, gente, uma voz, como o Miyakoto diz, dessa nova geração, uma voz, muitíssimo contemporânea, e que, como os seus antecessores, né, e mestres, talvez, também, retrata, uma Moçambique, que trata, assim, das problemáticas sociais, que trata, da, da, diferença, né, econômica, entre as classes, que mostra, né, os resquícios, dessa, dessa ideia colonialista, que permanece, nessa população, né, na elite, principalmente, né, nas exclusões sociais, é isso, gente, esses são, os autores, a autora, de hoje, de Moçambique, nessa viagem, que fizemos, até esse país africano, muito interessante, muito importante, espero que vocês tenham se inspirado, me digam aí, se vocês já conheciam esses autores, se tiverem, sugestões, também, pra mim, de autores e autoras de Moçambique, deixa ali nos comentários, eu vou, adorar saber, adorar conhecer, pra mim, é sempre muito importante, conhecer novos nomes, né, então, é isso, se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha, e eu vejo vocês, num próximo vídeo, um beijo grande, e até! e aí, e aí, e aí,